9 de dezembro, o Sol. Nas lojas, o Sol era colocado na parede frontal onde se situa o triângulo luminoso, delta, à direita do venerável Mestre. Ora, colocado na abóbola celeste sobre o trono do segundo vigilante. O Sol, como a Lua, são os dois maiores luminares do firmamento, simbolizando a presença constante da luz. Luminares que, na formação do mundo, foram criados para beneficiar a natureza. O Sol dá calor e é indispensável para a vida, tanto dos animais quanto dos vegetais. Nós o temos constantemente visualizado, porque não há trevas enquanto é dia. Afora, alguns momentos, quando surge um eclipse total, quando a Lua encobre. O astro-rei atua sem que o homem lhe dê muita importância, porque ele está constantemente e fielmente ao seu lado. Existem, porém, momentos em que o maçom permanece na escuridão, embora em plena luz solar. É a escuridão na alma, na mente, que dão o obscurantismo, cegando a visão e emergindo a mente no buraco negro do universo. Devemos usufruir da luz solar e, bem dizer, ao grande arquiteto do universo por essa dádiva. Mas devemos nos sentir iluminados dentro de nós mesmo e, sobretudo, espargir essa luz para que alcance os irmãos menos afortunados. Nós fazemos parte desse sistema solar. Obrigada. 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 Obrigada.